Música Vem Senhor, minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a te entregar Como oferta viva em teu altar Vem Senhor, minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a te entregar Como oferta viva em teu altar Pois, pra te adorar Foi que eu nasci Cumpra em mim o teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia Eu queria mais e mais Estar ao teu lado, Senhor Pois, pra te adorar Foi que eu nasci Cumpra em mim O teu querer O teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia Eu queria mais e mais Estar ao teu lado, Senhor 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 Estar ao teu lado, Senhor